Bem, e ontem completou-se um ano daquele fatídico 8 de janeiro de 2023 e no evento Democracia Inabalada o Lula discursou e disse... Bem, ele deixou um recadinho aí pra familícia, vamos dar uma olhada, esse é o Plantão do Meteoro! É! Estou novamente aqui com a minha parceira Sofia Labanca, Dali Sofia! E aí, Samas, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, eu quero saber tudo o que aconteceu, mas quem sabe seja melhor deixar o Lula mesmo falar, como é que é? É, vamos direto pro vídeo, que é o que o pessoal quer ver. Vamos nessa! As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira, por que perder as eleições? Por que que não pede para o seu partido renunciar todos os deputados e senadores que forem eleitos? Os três filhos dele que forem eleitos, por que é que não renunciam em protesto à urna fraudulenta? Por que é que não renunciam, né? De quem será que ele tá falando? Samas, você conseguiu entender de quem ele tá falando? Ele não falou nome nenhum ali, né? Porra, tá louco, né, cara? Essa metalinguagem aí do Lula, ela é sensacional, né? Dá pra gente saber exatamente pra quem é esse recado e quem deveria ter renunciado já há algum tempinho, né? Então aí, fazendo hora extra, a verdade é essa. Pois é, pois é. Aí, isso aí aconteceu ontem, dia 8 de janeiro de 2024, na solenidade do evento Democracia Inabalada, né? Que é o evento que foi feito lá no Congresso Nacional pra lembrar o 8 de janeiro de 2023. Tem que lembrar pra não repetir, né? Exatamente. Era pra todos os chefes e todos os poderes estarem lá, né? E, de fato, a maioria apareceu. O Barroso, que tá na presidência do STF, tava lá. O Pacheco, na presidência do Senado, tava lá. Agora, o Arthur Lira, presidente aí da Câmara dos Deputados, esse caiu fora na última hora. E tava pra... ia aparecer, chegou na última hora e falou, não, 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 quer saber, eu não vou, não. Eu acho bem simbólico isso aí. E agora, falando ali da fala do Lula. Obviamente, a indireta foi aí pra Flávio Eduardo e Carlos Bolsonaro, né? Que é senador, deputado federal e vereador federal, respectivamente. No resto do discurso, o Lula, ele trouxe algumas outras falas aí que eu acho que são interessantes, como que, por exemplo, ele fala que ele mesmo chegou a duvidar das eleições em um certo momento na carreira dele, mas que acabou se convencendo do contrário. Acho que a gente pode dar uma olhada nesse trecho aí. Vamos ver. Em 85, eu dei uma declaração dizendo que eu não acreditava que um operário pudesse chegar à presidência da República pela via do voto. Eu achava impossível. Quatro anos depois, eu fui pro segundo turno, tendo quase 47% do voto do segundo turno. Aí eu pensei, dá pra ganhar com a eleição. Tentei mais três vezes, perdi as três vezes, mas continuo acreditando, dá pra ganhar, porque somente a democracia e somente o exercício da democracia pode permitir que um país do tamanho do Brasil tenha, primeira vez na sua história, uma alternância de poder que permite que um metalúrgico chegue à presidência da República. Essa, pra mim, é a grande diferença do Lula pra todo mundo que tá em todas as mesas que ele preside, é que todo mundo era pra estar ali, todo mundo foi criado pra tratar ali, né? Então, ter um dos melhores colégios, filhos, né? Filhos da burguesia e tudo mais. E o Lula tá na cabeça de todas essas mesas, deve doer no âmago dos caras de um jeito que me faz muito feliz. Agora, não dá pra gente também colocar, não colocar o fator histórico nisso aí, né? A gente tinha acabado de sair de décadas de ditadura, então, não ter, né? Ao momento, não ter confiança nas urnas e na possibilidade. Justamente, esse era o real mito da época era esse, assim, impossível alguém, né? Tipo, um operário sair pela via popular e acabar sendo eleito e virar presidente do Brasil. Isso era um absurdo, era impossível dentro da nossa concepção de realidade, né? E ainda mais com a política nacional do jeito que era na época, né? 85, 86, né? Então, tipo, tem esse contexto, né? Pois é, tem, tem esse contexto. E eu acho que é até interessante o Lula falar que a eleição de 88, que ele chegou no segundo turno, foi o que fez ele confiar mais na democracia, porque vamos e convenhamos, o Lula tem todas as razões do mundo pra ter desconfiança das eleições de 88, porque foi aquela eleição na qual o Collor acabou ganhando, na qual teve aí uma grande interferência da Rede Globo pra fazer o Collor ganhar. E isso não é algo que eu tô tirando da minha cabeça aqui, teoria da conspiração, é algo que, sinceramente, eu acho que toda faculdade de jornalismo vai falar dos debates de 1988, que foi feito todo um processo pra melhorar a imagem do Collor, então ia lá pro debate, eles colocaram um monte de pastas com papel em branco pra dizer que aquilo eram denúncias contra o Lula, e que arrumaram todo o figurino dele, colocar até suor, etc, pra fazer ele parecer mais popular, e que chegou na edição que foi feita, que foi apresentada no Jornal Nacional, foi feita uma edição bastante pro Collor, e isso é algo que hoje até as pessoas que estavam envolvidas admitem, então se tem alguém que poderia ter razão pra desconfiar das eleições de 88, é o Lula. E mesmo assim ele chega ali e fala, olha, foi o fato de eu ter chegado lá, o simples fato de ele ter chegado no segundo turno pra ir pra aquele debate com o Collor já foi o suficiente, pelo menos de acordo com o discurso dele, a gente tem que pensar que isso é um discurso em um evento e tal, mas pelo menos aí de acordo com esse discurso dele é algo que... Isso já foi o suficiente pra fazer ele confiar mais na democracia, porque ele imaginava que nem isso, nem chegar a esse segundo turno ele conseguiria. É, mas agora vamos falar em relação agora, né? O pessoal quer ir contra as urnas agora, depois de ser eleito por elas mesmas, depois de criarem o próprio bafafá, depois de fazerem todo o lance, depois de fazerem o possível e o impossível, o legal e o ilegal pra vencer uma eleição majoritária presidencial, que foi no caso dessa última, inclusive com blitz determinadas, parando estradas, parando ônibus de eleitores e tudo mais, sob um escopo de manter a legalidade da eleição pra depois perdê-la e depois ainda atacá-la novamente, infelizmente, enfim, tudo isso acabou acarretando nesse 8 de janeiro aí, bizarro. E eu acho que assim, é complicado, né, Sofia? Porque a gente vem falando sobre esse assunto recorrentemente em determinados prismas, né, cara? E a gente nunca consegue englobar toda a ideia numa só, né? Porque a gente não discute a intenção, a má intenção dos caras, né? A gente sempre discute, tipo assim, putz, acho que de certa forma foi isso que levou aquilo, esse resultado também tem a ver com aquilo, mas na verdade, tipo, isso é tudo bem orquestrado, tudo bem desenhado pra que essa falta de credibilidade na urna fizesse com que um líder popular, que quem ia ganhar a eleição, que foi impedido de disputar a eleição anterior por causa de toda a questão da Lava Jato e tudo mais, é pra que ele se perdesse depois que ganhou, entendeu? Então, tipo assim, não é nem... Primeiro não pode disputar, depois se disputa, foi roubado, se ganhou, agora não pode assumir, então, tipo assim, não existe uma saída democrática pra esse campo inteiro da direita, assim, na verdade, acho que democracia vem bem depois de liberalismo na cabeça de todo esse espectro, e quando se pensa em democracia pra eles, acho que é só assim, quando endossa a nossa agenda, maravilha, quando não endossa, aí deu problema, peraí, vamos rever esses votos e tudo mais. E a urna eletrônica, né, sinceramente, tem seus quinhões aí a ser questionada, mas vamos falar a verdade, né, não é bem esses caras, não é bem sob essa agenda, não é bem sob essa ótica que isso se dá, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que quando você coloca que a democracia vem depois do liberalismo, eu acho que é justamente esse é o grande ponto, né? Você vê que no momento em que a agenda deles é ameaçada, mesmo que minimamente, você já tem, assim, esse... esse espírito golpista vindo, né? A gente vê o segundo mandato da Dilma já foi um mandato na qual ela fez muitas concessões e mesmo isso não foi o suficiente, foi... E bora lá fazer um golpe parlamentar pra derrubar a presidenta. Tá tudo na mão, né? A munição eles usam qualquer uma, né? Seja um golpe institucional, seja travar pauta, seja, enfim, todo o maniqueísmo ali no jeito de manter a máquina pública e entender o funcionamento, enfim, né? Obstar os objetivos da esquerda, que ao meu ver são mais legítimos que isso, não sei quais são, né? Mas, enfim, eu acho que isso também não acaba, cara. Eu acho que vai ser dessa pra próxima, na próxima vai ser a mesma coisa porque vão perder de novo e se tudo der certo, Sofia, e esse Lula 3 aí ser do jeito que a gente imaginou, muito provavelmente a gente vai estar indo pra frente aí de, sei lá, quem sabe 5, 6 eleições de esquerda aí, vamos pra cima desses caras, porque não adianta, se ficarem... Se a gente ficar também... Se eu for falar de tristeza, o meu tempo não dá, né? Então é melhor que esses caras reclamem sozinhos, chorando, eles mesmos aí, do que a gente pega e fica perdendo também muito tempo trocando, analisando como que pensa um retardado desse, né? Olha, Salmaso, eu vou te dizer uma coisa, eu gostaria de ter um terço do seu otimismo, porque eu acho que se a gente realmente conseguir emplacar aí seis esquerdas consecutivamente, provavelmente vai ter uns três golpes no meio. É, não, a gente vai ter que se defender. Mas é que, cara, tipo assim, eu gosto muito dessa parte de entrar na mente dos caras, sabe, Sofia? Eu pego quando... Principalmente dos caras que são muito anti-Lula e tudo mais, mas, cara, eu falo assim, meu, vai ter tanta praça, biblioteca, tanto colégio, tanta... sabe assim? Tanta avenida, tanto lograduador, tanta praça com o nome do Lula em pouquíssimo tempo, cara, que é muito difícil de um descendente teu não se chamar Luiz Inácio dentro em breve. Eu entro na cabeça dos caras nessa mesa. Amigo, sem saber provocar. Vamos deixar os caras um pouco desequilibrados também, não é não, Sofia? Muito obrigado, esse foi mais um Plantão do Meteoro. Tem mais algum adendo, Sofia, sobre esse assunto em especial? Vamos pra frente? Então demorou. Então a gente se vê logo mais. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive com Lente Vermelha, é, Sofia Alabanca. Eu sou o Vitor Salmazo. Então siga Lente Vermelha, Hugo Arrero e o canal do Meteoro. E nos vemos na próxima. Valeu! Tchau!